Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, de matemática, do cursinho Travessia, e hoje eu vou resolver uma questão que envolve duas figuras da geometria plana, que é o quadrado e o triângulo de clátero. A questão vai aparecer para você aí, pausa o vídeo e tenta resolver que eu já volto. Beleza? 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 Bom gente, espero que vocês tenham conseguido fazer, então dá uma olhadinha. O exercício fala que o triângulo AB é equilátero e o triângulo BFC também é equilátero. Com isso, a gente pode marcar que esses lados aqui são todos iguais, tudo bem? E aí ele fala que BEF mede beta e FEC mede alfa, tudo bem? Então, olha só, como aqui é beta, aqui é alfa, e esse lado aqui é igual a esse lado aqui, então esse ângulo aqui, como é um triângulo isósceles, o BEC, então aqui vai ser alfa mais beta. Agora, olha só, aqui é 60 porque aqui é equilátero, aqui é 60 porque esse triângulo é equilátero. Bom, isso aqui é 60, aqui é 60, então para completar o ângulo de 90 graus aqui do quadrado, que só pode ser quanto? 30 graus, concorda ou não? Concorda ou não? Tá. Então eu posso fazer alfa mais beta mais alfa mais beta mais 30 graus, vai ficar assim, ó, 2 vezes alfa mais beta mais 30 graus, igual a 180 graus. Agora olha só, vamos de novo, por que eu estou colocando 2 como fator comum? Ó, 2 alfa mais 2 betas, mais 30 graus igual a 180, então você já ganha um tempo aqui, por quê? Joga o 30 graus para lá, 180 graus menos 30 graus, 150, passo 2 dividindo, vai ficar alfa mais beta igual a 75 graus. Mas o que o enunciado pede? Ele pede para a gente calcular beta menos alfa, então vamos ver. Olha esse triângulo aqui, ó, maior, o EBF. Ele também não tem uma parte igual? Olha aqui onde tem o risquinho, ó, aqui onde tem o outro? Então com certeza aqui só pode medir quanto? Vamos deixar aqui da mesma cor, só pode medir quanto? Beta. Então o que vai acontecer? Beta mais beta, 2 beta, 30, mais 60, 90. Então vai ficar assim, 2 beta mais 90 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Agora vamos direto, vai, vai, joga o 90 para lá, 180 graus menos 90, 90, passo 2 dividindo aqui, o beta vai ser quanto? Vamos com calma, vamos com calma, ó, joga o 90 para lá, 180 menos 90, 90, passo 2 dividindo, 90 dividindo por 2, 40 e 5. Agora olha só, se beta é 45 e alfa mais beta é 75, então alfa só pode ser quanto? Joga o 45 para lá, 75 menos 45, vai dar quanto? 30 graus. E o que o exercício pede? Para a gente calcular beta menos alfa. Então olha só, gente, quanto que é beta? 45. Quanto que é alfa? 30. Então 45 menos 30, 15 graus. Tudo bem, gente? Bom, esse foi o primeiro vídeo que vai aparecer aí para vocês como resolução de questões. Se você tiver alguma dúvida pode colocar aí nos comentários que a gente vai respondendo com o decorrer do tempo, tá bom? Então é isso aí, meu nome é Felipe, sou professor de matemática do cursinho Travessia, precisando, pode contar com a gente. Beijão, até mais! Tchau, tchau, tchau.